Meu coração pulou Eu sei, faltava mesmo chegar você Assim sem me avisar Pra acelerar Coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Me enfeitiçou Nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Luz tão brilhante Estrela em forma de gente Invasora do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente ir Me faz sentir Me faz sentir Me faz sentir Me faz sentir